Música Vamos ver aí se vamos pegar o cachorro, né? Música Eita rapaz, Lulu entrou na pista, ó Eita rapaz, olha pra ali, ó Mas rapaz, pega ele Mas caramelo Caramelo, rapaz Olha ele lá O bichinho tá correndo Eita rapaz 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 rapaz eita danado eita parabéns aí ao trabalho da galera de solo eita o aeroporto está fechado se não encurralar ele meu amigo quero ver o comentário de vocês aqui coitado está assustado rapaz eu vou no quadro